Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a minha irmã que tá aí no vídeo mostrando pra vocês como ela prega bolso no colete. Minha mãe tinha gravado o vídeo da entrada falando com vocês, mas não tava gravando. Ela pensou que tava gravando, mas não estava. Então, bora lá! Espero que todos vocês gostem. Aqui está a máquina reta. Aqui estão os coletes que ela tá fazendo. E ela vai mostrar pra vocês. Ela não quer aparecer, mas vocês vão ver ela colocando os bolsos. Vamos lá pregar o bolso. A aba já tá pregada. Coloca a aba pra cima. Eu drobo o bolsinho, ó. Não precisa drobar muito não. Então, só o tanto que dê pra não escapulir e pra ficar... Vamos rematando no começo, pra costura não coisar. Não desmanchar, né? Aí droba direitinho. Deixa a agulha enfiada. Se deixar a agulha em cima, não vai ficar bem feito o bolso. Droba de novo. Tem que ver aqui. A altura também. A largura daqui, pra não ficar troncho. Com calma, você vem. Eu tô afastando, gente. Porque, ó. Ela tem que mexer ali pra levantar a agulha e baixar, ó. Aí, deixa a agulha bem no... Do ladinho de novo. Aprumar aqui. Ela arrematou novamente. Ela arrematou aqui, ó. Vamos pregar o outro. Ela pregou um bolso. Esse aqui já está pregado. Ó. Esse é o que ela pregou. Vamos pregar o outro. Ela pega o bolso aqui. Bolso quadrado. Droba. Coloca. Remata. Remata. Droba. Olhando sempre a costurinha aqui. Pra nem ficar assim, nem ficar assim. Ficar retinho. Ó. Pra agulha ficar bem no centro. Quando mexer ali na roda é pra levantar a agulha, né, Fifá? É. E pra abaixar. Levanta e abaixa. Levanta e abaixa. Droba. Tá ficando bem certinho. Aí já tem que calcular aqui, né, o tamanho. Senão, ou fica estreito ou fica passando da água. Fica igual com a aba, ó. Remata. Aqui ela arrematou, tá, gente? Isso que eu não mostrei, mas ela arremata aqui, ó. E agora ela vai mostrar. Ó. As abas já estavam apreendendo. Pronto. E é isso. Dá um tchau, Fifá. Ó. É a minha frelha mais velha. A frelhinha já tá feita. Olha aí como ficou perfeito. Perfeito não. Ficou lindo, né? Perfeito só Jesus, né, gente? Tchau. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.